O domingo foi de atrasos e espera na estação de trens de Paris. No quinto dia da paralisação dos ferroviários, o ministro das Finanças, Michel Sapin, declarou à imprensa que não existe razão para adiar a reforma da Sociedade Nacional de Ferrovias da França. Dois sindicatos de trabalhadores majoritários na empresa iniciaram a greve na última quarta-feira para protestar contra o projeto de lei que busca reduzir a dívida do setor. O plano também prevê a abertura total da sociedade à concorrência. A dívida do setor ferroviário já chegou a 44 bilhões de euros. O projeto de reforma deve ser discutido pelo Parlamento ainda nesta semana.